Música Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Mas sempre na derrota ou glória É luz da escuridão Somos um só coração Sempre vivo na vitória Faz parte da minha história Cada um aro separado A amizade é tudo É se dar sem esperar Nada não Até essa unidade É ter a vida rolar Na intenção Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão A você e o G4 de empolgado O G4 de empolgado O G4 de empolgado O G4 de empolgado É a gente vai dar fechão Vai dar fechão Música Música Começa a correr desde o início Um resultado pra nós Pode cambiar tudo Pode ter um antes e um depois Mas pra isso Temos que ter humildade Quando não temos a bola Temos que correr Correr por um companheiro E quando temos a bola Temos que ter disposição pra jogar Se a gente chegar forte A gente dividir Obrigado por nós Cada bola que eu corro Tem que ser por nós Cada bola que eu toco Tem que ser por nós O futebol é coletivo Ele não existe Desse jeito Vamos estar mais perto de ganhar Algo mais Clássico tem que ter Algo mais Vamos correr bastante Vamos correr Mas tem que ter algo mais No coração Vamos todo mundo Se ajudar lá dentro Todo mundo vibrando Toda dividida A gente tem que ganhar Tá? Vamos fazer um bom jogo Que a gente passei com a vitória Vamos! Vai dar uma situação Santificação É a emoção E amar a nós dele Seja feita a nossa vontade Assim a terra com o céu од São Paulo Vai dar uma situação Que até a gente não está Vamos correr Que a gente que 47.0 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL